Na esquerda, há o colasso, cruzou pra área, toca de cabeça, Chandel, disputou, Robinson de boleiro, bateu o Hugo no canto, é gol! Rádio Jovem Pan É do Grêmio, o gol! Ele não comemora, em respeito ao São Paulo, chuta de pé esquerdo, um goleiro, ela vai no canto, Rosério Semi salta, ela entra, o chute é muito forte, 38 para o intervalo no Morumbi, a torcida do Grêmio vibra, Hugo na direita, Marlos, ele e Rodrigo, apostam corrida, Rodrigo vem, usa o ombro, prendeu, protegeu o zagueiro, quase vai com ela pra fora do campo, aí tomou a frente e ganhou a bola ao Marlos, cruzou pra área, Fernandão passou, dá goberto livre, escorou, é gol! Rádio Jovem Pan É gol e felicidade O São Paulo da Goberto É gol, o meu time é a alegria da cidade Na direita, Marlos rouba a bola, levanta pra grande área, ela quica, Fernandão tenta, a bola passa por ele, Hugo fecha na segunda trave, o da Goberto fecha na segunda trave e põe pra dentro do gol do Grêmio, 27 e meio para o intervalo, da Goberto, da Goberto, é gol do São Paulo no Morumbi, O tricolor empata, na boa arrancada do Marlos, a rouba, dá o cruzamento, ela passa pelo Fernandão, dá goberto, ligadão no jogo, acompanhava, e empata no Morumbi, um São Paulo, um Grêmio, Victor não tem jeito, tá feito! Da Goberto, o São Paulo empata, um a um, Vanderlei Nogueira, até agora, o Rodrigo está pedindo desculpas pro povo. Hernandes de fora da área, para o São Paulo, dominou, da Goberto pediu, é pra ele, na área, ganhou no zagueiro, pé direito, bateu no canto, é gol! Rádio Jovem Pan É do São Paulo! É gol e felicidade Goberto! Na entrada da grande área, Hernandes, ele até tenta o chute, vai de um lado pro outro, vai sassaricando, pra ver se a defesa abre pro chute, a defesa não abre, a opção é o passe na área pro da Goberto, o Hernandes põe milimetricamente no pé do da Goberto, Ela indomina, traz pro pé direito e manda pra dentro, ela bate no pé da trave direita e vai pro gol, 23 e meio para o fim de jogo, no Morumbi, dá gol o Berto, o segundo dele, o segundo do São Paulo, dois para o Tricolor, um para o Grêmio, dá gol o Berto, um belo gol do São Paulo no Morumbi, o Victor não tem jeito, tá feito! Vai buscar! Dá gol o Berto, São Paulo, dois a um, Luiz Carlos Quartarolo! Olha, o lançamento do Hernandes foi muito bonito, é verdade, olha o Grêmio lá! Bruno Colasso na esquerda, outro belo passe por dentro, vem São Paulo, levantamento feito, Marlos ganhou, Vitor saiu o pé direito, bateu no canto, na pravida do Berto, na sobra, ajeitou, virou, bateu, é gol! Rádio Jovem Pan 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 Três para o São Paulo, um para o Grêmio, dá gol o Berto, dá gol o Berto, dá gol o Berto, o Victor! O Victor não tem jeito, tá feito! Vai buscar! Três a um para o São Paulo, Luiz Carlos Quartarolo! Olha, foi objetivo agora, o Marlos foi para cima da zaga, um belíssimo contra-ataque que ele arrumou lá no meio, e veio trazendo, e veio trazendo, driblou um, dois, chegou na frente do Victor, com categoria, tirou do goleiro, lá bateu caprichosamente na trave direita, na volta, o Dagoberto deu um toque que deitou toda a zaga do Grêmio, inclusive o Victor...